Salve galera, vamos prosseguindo com a série de mercenários 2, World in Flames, e vamos para mais uma parte da série. Bom, seguinte então, tenho missão aqui e aqui, vou aqui pagar, pra ficar de bom com aquelas facções, com a China e com os aliados. Bribe Faction. Cru, custa 16 milhões aqui, pra ficar amigável com o Petróleo Universal. Uh, 16 milhões é uma grana preta, hein, velho. Eu acho que é quanto mais dinheiro o cara tem, mais paga, tá ligado? De qualquer forma, então, tá liberado, aqui. Vamos fazer missão primeiro pra China, galera. Depois vamos fazer missão pros aliados. Vou pegar um transporte até lá. Bom, grandes chances de terminar a série nessa parte aqui, né, galera. Vamos ver. Onde é que era agora, mano? Aqui, eu não sei por que que eu não posso ir pro... Viajar aqui direto pro... QG, né? Mas enfim, vamos lá pra perto, então. Um veículo aqui. Um veículo aqui. Pode só ver como é que vai ser a missão aqui. Onde é que vai ser a missão aqui? Esse troço explodindo do nada, hein, mano? No primeiro mercenário, ele era coronel, né? Agora, ele era general. Matias achou que ele tava indo na Coreia do Norte. Cara, o que é aquele vidro lá atrás dele, em cima do armário, mano? Parece um intestino, cara. E aí, eu tô vendo que eu vou ferrar com os aliados aqui. Não sei se eu tinha uma escolha, eu só vou fazer missão pros dois. Se no caso eu tivesse escolha, eu ia nos aliados, então. Mas, eu não sei. Vamos ver o que que vai rolar aqui. Se for uma escolha, eu vou acabar ajudando a China, então. Ah, não sei se eu ir se ajudar ele. Ele disse que vai me arrumar a bomba, aquela bomba que eu preciso nuclear, né? Pra destruir aquele bunker. Eu não vou aceitar essa missão, não, cara. Bom que eu consigo ver a proposta dos dois, né? Os Arrais foram movidos armários e armários para o Oeste, Kumana. E capturaram um partido oficial em fazer isso. Eu estou em ordem de suspender todas as operações até que ele se tornou. Isso deve ser frustrante. Não de todo. Porque você vai salvar ele. Com artilidade! Pegue o oficial do Oeste, e destrua o tanto do Oeste como você pode. Então, nós vamos proporcionar o apoio artilífero. Deixe nada você guardar. Você entende? Deixe-me consultar o meu povo. Deixe-me consultar o meu caminho, tenta permanecer vivo até que eu cheguei lá, né? Claro que eu vou te dar. É o que você me pagou a big box? É, aqui eu posso viajar, né, cara? Antes eu não consegui vir aqui pra China. Pro QG principal deles, agora pros aliados, tá dando pra ir, né? Vai entender esse jogo. Aí, vambora. Como que eu não vejo você na televisão em nenhuma das conferências pressas? Algumas pessoas recebem conferências e livros. Algumas pessoas... ...mão gerar o show de cima da escenação. Eu sou o agente especialista, Joyce. Você é Nilsson. Não foi o Matias Nilsson que escapa de minha prisão de segurança em Suítena. Mas você não sabia nada sobre ele. Algumas vezes eu sei sobre ele, algumas vezes eu não. Depende do país que eu estou em. Se eles têm extradição para a Suítena. Agora, eu estou aqui para Solano... Solano não é um problema. Para nós. Eu estou olhando para uma guerra de terra com a China. E eu acho que seria legal se eu puder eles sair desse país com as poucas causas de aliança como possível. Então você pode proporcionar estabilidade e democracia? Claro. Se há algum repórteres ao lado. Oh, eu gostaria de te ajudar. Eu vou te salvar muitas causas de aliança, mas há um pouco de algo que eu preciso de você. Named. Um bunker de núcleo. O bunker buster. Ih, aquela frase ali meio que bateu o interesse sobre o petróleo da Venezuela. Não adianta, né, cara? Se eu ajudar os chineses, as chineses que vão roubar o óleo da Venezuela. E se eu ajudar os aliados, as aliadas que vão roubar. Não tem lado bom aqui. Não tem lado bom aqui. Não tem lado bom aqui. E verificar o atleta que está em charge. Você é tudo corrompido. As causas civis são, felizmente, o teu problema. Oficialmente, nós não conhecemos o teu. E quando eu estou pronto? Mas a proposta dos aliados foi libertar o povo da Venezuela e trazer a democracia, né? Os chineses seria a ditadura, né? Lembre-se, isso é só o começo. Você não tem a sua terra penetrante. Núcleo bunker buster. Até a China sair da Venezuela. Esse é o primeiro contrato. Você aceita? Eu não tenho muito escolha. Eu posso lidar com a CIA. Os chineses concentramam o seu artil... ...em três lugares no alto. Nós precisamos destruir todos os lançamentos de avaliação. Oi, Nelson. Olha a armadilha, incoming! Está baixando a durabilidade lá, a posição dos aliados. Meu credo, o que é isso aí, mano? Aqui, ó. Só um destroy. Um destroy. Misturei bots agora. Esse aqui é tão perto, né? Eu tava indo mais longe, ó. E aí A gente vai pegar o helicóptero E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os posições de aliança serão tudo bem, agora para os guias em charge deste ataque Eu tenho os centros de command chineses localizados, infelizmente os oficios são mais fácil de spotar Virou a munição Ah, estão os oficiais chineses agora E aí E aí E aí Tô me afastando, eu consegui impedir ele de pedir ajuda Ah, já era O jeito que o cara caiu Tá longe isso aí mano O inimigo está aqui Matias Nielsen, vem! Aqui ele está, o mercenário suede! O que vai ser lindo aí mano, com estrago! Olá! Isso é o concluído, 5 milhões hein! Comin' in for a pickup! Vamos ver quantos porcento ficou o jogo, 89 ainda, não 90! Não sei se o jogo tem uma porcentagem naquelas 100 caixas espalhadas que tem no jogo, né? Cada caixa tem 200 mil, eu acho que eu peguei 13, aquelas caixas, não sei se aquelas caixas de Que contam na porcentagem do jogo, as caixas que tem espalhadas, as caixas laranjas, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza! 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 O mundo está assistindo, e eu estou sob a ordem de não parecer tão... ...eager para pegar o óleo. China não tem esse problema. Então nossos soldados estão restaurando a paz e a liberdade, enquanto você... ... vai para o óleo para você? Por que não? Dê-me os detalhes. Um dos nossos avóis foi derrotado pela Isla de Margarita. Isso é território chinês. É agora. Quando eu digo um dos nossos avóis... ... você não quer dizer um avóis? Não. Você quer dizer um avóis de CIA? Carregando vários agentes, todos com o suficiente inteligência de VZ em sua cabeça... ... para pagar o general chinês todos os avóis que ele precisa. Eu preciso eles rescuados. Eu amo uma boa roupa na avóis também, eu acredito. Eu adoro trabalhar com um profissional. Sim, eu quero que você derrotar o avóis também. Rescute seu homem e derrotar o avóis? Não é fácil. Isso vai ser difícil. Um avóis contra os avóis extremamente entrentados chineses. Não é um contrato fácil. Você está em? Eu estou preocupada que o nosso avóis é luz. Eu acho que devemos parar... É o que... Eu tenho que ir aqui agora. Socorrer o piloto dos aliados e destruir aviões chineses. Tem um total de três. Tem que ser daqui né cara. Já não deu. Ah é, esse aqui eu me dei mal. Putz cara, tomei um dano alto essa merda. E aí... 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 Eu detonei esse bagulho aqui. Eu... Destruir isso aqui eu trouxe o... Continuo aqui ainda mano. Vai entender. E aí... Não... Mas deu certo aqui ó... Ó... Bom... Tioios jor快кие aqui. já serve não porcaria apertei duas teclas ao mesmo tempo aqui não vai dar para subir eu estou conseguindo está vendo que estou ficando cada vez mais alto consegui tem um esquema aqui eu estou conseguindo bem boa eu estou conseguindo 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 para de aparecer tanque nesse bagulho incrível eu estou conseguindo eu estou conseguindo eu estou conseguindo até é bom morrer aqui eu estou conseguindo eu estou conseguindo eu estou conseguindo O que é que tem que fazer agora? Parece que é a batalha final contra a China Depois disso eu vou conseguir as bombas A gente tem tudo 작은 A gente tem tudo A gente tem que fazer Onde é que é? Ah, é aqui, ó Vamos acabar com o QG dos chineses lá Nossa, olha aquele barco ali, galera Que doideira Acho que devo começar a andar por cima mesmo Me diz, como é que o cara já vai tomar tiro assim, né mano Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? É a primeira vez que toda a país está chegando É verdade, mas eu acho que é o primeiro poder nuclear Ah Ah Ai, tem que eu conseguir destruir aí, velho Tão sozinho Vai lá embaixo agora Tá topo Jatete Ficou Tá tchau A gente, vai na remetricidade Vai lá Vá A gente Vá 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 agora ele vai ficar ocupado aqui ah sério tudo ocupado ah se me largar aqui vocês estão ferrados na minha boca aberta cara não desviou do tiro do tanque o engraçado é que foi destruído com um só só um tiro e aí 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 agora é mesmo agora é aqui ó nossa vou atacar o general chinesa agora toma o 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 acabou com caracas inteira ali onde é que eu tenho que ir agora? mesmo lugar nuclear bunker 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 eu tenho agora o 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 olha onde ele atira como tem um cara controlando a metralhadora agora ele que mira e eu que atira o vamos lá que o negócio é longe hein o engraçado que não dá nem barulho de metralhadora aqui ó o 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 e agora? o tem que encontrar o o eu preciso daquele tanque, se eu pegar ele já era o 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 agora já era tem que roubar o helicóptero de Solana agora o 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